Fala aí galera, beleza? Vídeo novo aqui de Monster Hunter World E no vídeo de hoje galera, a gente vai matar o Black Veil Voazaki O Voazaki do manto negro E por que eu não vou matar o Devil? Simplesmente cara, porque eu sinto que o dano do Devil é muito alto Mesmo com as armaduras dos ancião eu vou tomar pau Então eu fiz as armaduras dos ancião, quase todas, eu não fiz do Teostra Eu não fiz porque, sinceramente cara, eu tô há uma semana fazendo essas armaduras Eu sinto que eu tenho que fazer essa porra desse bagulho rápido, entendeu? Então eu fiz a do Kirin e a do Kulacha A do Teostra eu não fiz não Se bem que o Teostra ia ser inútil contra, contra esse bicho Porque, digamos assim, fogo, né, né, entendeu? Esse aqui é a cabeça do Teostra, eu vou ter que colocar em algum lugar Deixa aqui por enquanto O meu inventário tá lotando, velho Só uma coisa Não, aqui é Kirin Kulchala, 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 Opa Kirin Kulchala, Kulchala Enfim, eu fiz a armadura do Kulchala E a do Kirin, a do Kirin eu fiz full set A do Kulchala, falta bagulho do Bariot E as espadas, as armas, eu fiz a do Kirin já Enfim Eu vou me preparar pra quest, né, pra matar aquele bicho nazareto Aí eu volto aqui, eu mostro o set, bapu, pum, tchau Antes que eu me esqueça, né, eu vou mostrar o set pra vocês Avisando, isso aqui é um set teste, tá? É só um teste que eu tô fazendo É, cadê? Aqui pra mim tinha info Valeu, como vocês podem ver, esse daí é o meu set Tem nada demais, o meu ataque tá mais ou menos A minha defesa elemental tá uma porcaria A minha defesa bruta tá uma porcaria também Eu tô bem isentão com esse set aqui Quando eu matar ele Se eu matar, né Eu faço um setzinho melhor, mas vamos lá Opa Já tamo Já tamo aqui Já tamo aqui, véi Dá pra ver que o bicho é insano, mano Olha É que o Voazaki, ele tem Eluvium Eluvium Eluvium, ó Que é A alma dos bichos, basicamente Bicho podre Sai Dele Só que aqui não tem Eluvium Então Como é que o bicho tá de boa aqui, sabe Desculpa o mic estourado, tá Se tiver mic estourado Eu tento dar um jeito na edição E se não tiver também, né Deixa eu mandar o bichinho Trazer o reforço já Chegando Aqui Eita Eita O bicho se fez, mano Basicamente Nossa senhora Tô fudido Minha nossa senhora Ó o bichano A porra Subespécie anciã, filho Ele não me viu Porque ele não tem olho É, ele não me viu E viu sim Eu lembro Eu lembro muito bem Dos seus movimentos Do Wazak Tá pouco, João Ele tá sugando a minha alma Aqui com o Eluvium Será que esse Wazak voa, mano? Foda-se Acertei Rapaz Os poros dele Solta Eluvium E me dá dano Querendo ou não Sem problema, né Aparentemente Eu acho que Que bagulho de luz Esses negócios Que a gente estoura Aqui, ó Não funciona contra ele Que ele não tem olho O bicho é cego Realmente Nossa Seu tomo Isso aí é o morto Lembra Lembrando, galera O elemento Do Wazak Não é Eluvium É É água Esses ataques Que ele tá fazendo Com o Eluvium aí Ele faz com água Mas agora não Agora ele tá Usando Eluvium puro Lembrando Eu tô com Eluvium resistência No 3, tá? Eu tô com a habilidade No 3 Tem que tomar cuidado Que esse Eluvium, cara Ih, fodeu Fodeu Hum, é de boa Ih, fodeu Nossa, tô meio Nossa Tô vivo Nossa Senhora Eu não consigo desviar Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não acertou Não acertou Graças a Deus É morrer Vetei ok você que foi um leite o meu só lembrando vocês que o rosa que não é um bicho que tem muita vida não tá eu acho que o dragão ancião ele é o segundo que tem menos para ele só para o que ele só que ele tem muito pouco o pai ele pegou ele não tem que ter nenhum o alice ele ficou forte de novo já não é que eu percebi que o ataque mais poderoso dele é quando ele solta não é nem ataque é meio que um negócio que é do corpo dele tá vendo essas bolinhas branca que tem nele tem vez que ela solta o eluvio ela solta o gás a gente tem que tomar cuidado quando ela solta o gás que é onde dá mais dano é onde dá mais dano quando acontece isso escudo não escudo não defende tomar cuidado que escudo não defende tá talvez escudo das lança e da espada daquela outra espada lá espada carregado defenda mas o meu não o mundo do céu a esse ataque mais poderoso dele entendi o final esse ataque mais poderoso ele acabei de ver ele solta eluvio no lugar inteiro em volta dele e aí ele ficou fraco é mesmo é isso mesmo ele solta eluvio no lugar e depois ele vai lá e só e ele solta aqui em volta se tomar dança ficar aqui eu entendi curtimos o bicho que é bem foda de jogar difícil gostei olha mano tá acabando minha vida tem que tomar cuidado essa tensão e não tem que ir em cima do branco fica longe do branco minha racismo não fica longe do branco tem que ficar longe do branco essa é a questão e ficar longe do chão branco e ele ele recarrega rápido eu percebi também ele volta ele fica a monstrão de novo rápido e agora é como se estivesse normal e agora é como se fosse um gato morreu de novo ok sem problema ele mortal eu não sou e vai pela direita pela cabeça pela esquerda vai pela direita você pode decorei rapaz o beijo que o azar caiu acabou de fazer o bagulho que eu falei para tomar cuidado e eu tomei né que eu sou e meu Deus eu vou morrer será que e começa da esquerda vai para a direita o que eu seguro aqui olha aqui ó tá vendo essa bolota esse o chão o chão branco é o problema galera o chão branco que é o grande problema tá o chão com a luz e não adianta né esse chão que eu tô vendo só ficou branco esse é o problema dele E ai e aí E aí E aí O para que de alguma coisa dele cai no chão que bate umgado vai que eu corto o rabo né então cortei, haha garoto, como eu disse, o boazaca ele tem pouca vida, nossa ele tem olho, nossa ele tem olho, sabia não, ok não, 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 ih, fudeu, tomei, eu vi que tinha fudido, mano, ai o chão branco, chão branco, chão branco, parou mano, essa espada tem uma afiação de porra, na moral, eu bato três paladas no bicho, o bicho já tá, opa tá chugando geral, tá chugando, tá chugando dá o dano, dá o dano, dá o dano não vai pra trás, pra trás, chão branco, ok, esquerda, ah garoto gente, esse ataque que ele tá fazendo agora, é o mais forte de dano bruto, assim, de dano direto toma cuidado com esse jato, aí tá, ah, chão, 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 eu tô jogando por ele eu preciso afiar, 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 ok, vai dar, vai dar, vai dar não escreve que não só foi 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 mal muito estourado se ficou volta aqui só que da hora que bagulha nossa senhora calma calma vem pra cá o nosso nosso os poros os poros ok quebrir os poros tem que quebrar os poros galera essa bolinha branca tem que quebrar e não tentar não morrer com o poção calma puxão é eu e deus agora o gato e acabou 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 mano matei a lendária subespécie anciã fio o mano uma subespécie anciã mano eu mal posso esperar para mim bicho novo lá é tipo o roshi kirin aqui nator aqui nator não é assim o nome mesmo vocês sabem o que é um bicho de fogo olha isso mano na moral na moral cara eu vou azar que é um dos bichos mais da hora que viu que veio no monstro na franquia né velho o bichão olha a boca dele mano é uma da hora veio no world verdigante também uma da hora a subespécie anciã fio curti mano difícil por um caralho vocês puderam ver que acabou minha poção acabou tudo e ganhamos o west complete é não foi nem demorei muito porque como eu já falei para vocês eu vou azar que ele tem pouca vida foi difícil né o que veio aqui se levantes lugar para colocar a menina MR20 Opa! Voltamos! Ah, cara! Ok, mano. Tem que pegar mais pesquisa. Enfim, eu vou pegar a pessoa de hoje ainda, pra não ficar muito curto. Enfim, eu vou fazer a parte de ajuda agora, né, aqui do Black Veil. Pera aí. Tenho certeza que eu tenho item aqui, bagulho de pesquisa dele. Aqui ó, Black Veil Forza. Galera, a primeira dica que eu tenho a dar pra vocês Que tá até no jogo ali, a informação útil É bater nos poros, nas bolinhas O que eu tinha falado pra vocês já, né Se vocês ficarem batendo na bolinha A bolinha pode estourar e ele pode ficar mais vulnerável E você não vai correr risco de tomar aquele dano da bola Que eu já falei pra vocês Acerta as bolinhas Fisiológico Ele não toma muito pau pra elemento nem pra efeito A melhor coisa que você pode usar contra ele é explosão, tá bom Não usa marreta nem arma de tiro Por quê? Porque elas não são muito eficazes O melhor que você pode usar contra ele é a espada mesmo Na cabeça usa a espada Nas costas e no peito usa a espada No rabo usa a espada É só a espada Os pontos fracos dele é esses daí, mano Você pode quebrar as patas, a cabeça As asas não pode Pode cortar o rabo E é isso, cara Esse é o Black Velvet Enfim, vamos ver como é que é a armadura dele, né Eu sei que no último vídeo eu não mostrei as armaduras dos ancião Né Ah, mulher Mulher Vai me dar a missão, mulher Meu, essa mulher me adora da missão, cara Legal, filho Ok, tamo aqui Forte equipamento, armor Black Veil Vai arrasar aqui Olha essa armadura Que foda, garota Deixa eu tomar uma olhada no full set Ó, mano, parece o meu set da morte É bem, na verdade Parece que não Mas ela é bem parecida com a Com a outra, né Deixa eu montar um setzinho aqui O full set inteiro de cima vale, tá O full set inteiro de cima Ele vale a pena por causa do Das joias É uma joia a menos E a única coisa que muda é a qualidade das joias Não tem joia nível 4 Mas acho que nem precisa, né Então é isso, galera Esse foi o Novo bicho, né O Black Veil O Valhazak E vamos continuar, cara A próxima missão ali é investigar no bicho novo Então, vamos que vamos, né Fih Back already, huh Yeah O Black Veil Let's go Galera Nesse finalzinho aí, cara É... Digamos assim Meu áudio pifou Eu devo ter batido no bagulho No microfone E o bagulho faleceu Só que queria falar Nesse finalzinho aí É que o próximo bicho Que a gente vai matar É o Namiele Tá bom Uma coisa que eu quero deixar A moça falar aqui Essa parte Da que eu tô falando Aqui por cima do vídeo É... Digamos assim Eu já matei o Namiele Tá Agora Nessa parte que eu tô falando Aqui Eu já matei o Namiele Porque eu deixo o episódio gravado E avisando pra vocês, cara O próximo episódio Que é o do Namiele Cara, o bicho é insano Insano O bicho é insano O bicho é muito forte Muito absurdo Enfim, vou parar o vídeo por aqui Já que eu tô sem áudio, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Like, inscreva-se Valeu, falou E daqui a pouco tem vídeo de ajuda Hein Dica, querido Valeu, falou Adai Transcrição e Legendas Pedro Negri Dica, querido